Bem-vindo ao desafio Nuzloc do League of Legends. Esse é o meu primeiro vídeo desse tipo de desafio. Eu joguei League of Legends com a seguinte regra. Toda vez que eu morresse, eu tinha que colocar algum elemento de algum jogo aleatório na tela. Bom, o bagulho ficou meio caótico e eu espero que vocês gostem desse conteúdo diferenciado. Lembrando que eu vou fazer mais conteúdos de desafio Nuzloc para postar aqui nas próximas semanas, hein? Fique atento ao laboratório. Vamos lá, o Deerzão. Começar a fazer o Arongas. Aí a galera vai falar, mas Dark, você não deveria ter começado pelo... Você não deveria ter começado pelo bagulho, você deveria ter feito a Fênix, não uma coisa. O bom de o Deer é que você fica de boaça, né? No começo aqui. Você fica de boaça, né? No começo aqui. Perfeito, galera. Nível 3, podíamos gankar já. Vamos gankar o topo. O Yasso tá na mira. Chegar chegando, né? O Yasso dando aquelas porradas nervosas. Pegar aqui o nosso vermelho. Pronto, agora vamos lá. Chega mais aí, Yasso. Seu irmão já pegou força de blood, hein? E o Caim tá lá. Então vamos chegar aqui, ó. Chegar chegando aqui. Caramba, mano. O Yasso deve ter colocado sentinela. Será que ele colocou sentinela aqui? Ai, meu Deus do céu. Vou ter que descer pra pegar aqui, malucão. Calma aí, cara. Eu tô chegando. Oh, nossa. Mas a gente mata esse cara. Tem caiaço. X1 do Uga. X1 do Uga. X1 do Uga. Porra. Dois, um. Pei. Porrada nervosa, mano. Porrada nervosa. Double kill e vou tacar aqui, ó. Sapecar, maluco. Sei. Ai, ai. Sabe como é, né, galera? Ajudar aqui o Shen a empurrar a rota. Opa, o Shen foi embora agora. Porra, Shen. Valeu, meu irmão. Pô, amei aqui a rota de graça. Levar tudo aqui, essa porra, tudo. Empurrar aqui pra ajudar. Pra ajudar, se é que eu não entendo. Vai no Yas, que ele tá sem mana. Sui. Deixa eu sair. Já era, clã. Yas, muito OP. Droga de Yas. Vamos ter que fazer aqui a primeira rodada, clã. Vamos ver aqui o que a gente tira aqui. Morte desnecessária, total, mas é a vida. Número 4, número 6. Perfeito, então. Vamos lá. Número 6. Qual é o número 6 aqui? Esse é o número 6. Porra, um dos piores de todos. Você fica de boaça, né? No começo aqui. Valeu aí, galera. É nóis. Tem que jogar com isso na tela. Valeu, Dai. Que boa. Morreu ali de graça. Agora tem que ficar jogando com o Madden Conker Remastered Edition ainda, cara. Ah, porra, eu não jogo tão bem assim não, cara. Eu coloquei mortos porque é mais fácil eu morrer do que matar. Essa partida aqui é uma partida típica, tá? Não é assim que eu jogo normalmente, não. Como dir? Sabe que venderam fruto mel na China? Fruto mel mesmo, de verdade. Opa, vamos pegar esse único aqui, cara. Olha aqui, facinho. Ah, não. Cara, eu não consigo ver quem é que tá ali. Sério, sem meme. Eu nem sei que habilidade que eu tô upando, na verdade. Mas eu não consegui ver nada ali. Porra nenhuma. Pelo que eu sei, esse desafio nos Locke tem esse nome. Porque é um Pokémon com a cara de John Locke Lost, mano. Por isso que ele tem esse nome. Não usa Leaf com a cara de John Locke. Tá. Ah, não. Flash é a tua ainda. Merda. Então, vamos lá, galera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Girando a roleta. Não! Ufa! Caraca, mano. Ainda bem. Ainda bem que não foi o Doom. Foi o Banjo e Kazooie. Caraca, mano. Ainda bem que foi o Banjo e Kazooie. Só isso que eu digo pra vocês. Droga. Não. Droga. Puts. Ai, mano. Ele morreu também. Vamos lá. Mais uma roleta, galera. Tinha que ter feito dano. Aí a gente teria matado mais fácil. 10, cara. Não faço ideia qual é o 10. Qual é o 10, mano? Ah, agora sim, hein? Pô, agora tá ficando cada vez mais interessante isso aqui, hein? Telefone aqui, galera. Deixa eu atender aqui rapidão. Isso aí. Alô? Alô? Aqui não tem ninguém com esse nome, não. Desculpe. Pô, galera. Dá licença, viu, meu irmão? Já basta o desafio aqui e os caras ficam me ligando errado, mano. Fodeu. Eu vou morrer de novo. Não. Não. Tá, agora o jogo começa a brincar. Vamos lá pra roleta. 12? Qual 12? Vamos voltar pra tela normal. Agora sim, hein? Pura. Agora sim, hein? Tô gostando disso, hein? Salve, Elix. Obrigado, meu amigo. Ah, não. Eu fui rocado. Eu nem vi. Sai fora, mano. Não quero apertar mais o botão aqui, não. Tchau, tchau. Abração. Pô, os caras estão fazendo a jogada boa ali, hein? Vamos fazer isso aqui, então, enquanto isso. Eu já saí voado, meu irmão. Já saí voado. Sem meme. Tá morta. Nice. Não é o jogo, galera. Que foi esse? Ô, louco. O Samira tá forte, hein, galera? Buffaram a Samira nas últimas atualizações. GGWP aí, ó. GGWP. Tranquilinho, galera. Melhor vitória aí ever. E ainda deu tempo, ó, de fazer o bagulhão aqui. 4,50. 10 minutos antes. Mano, tá tudo cagado aqui, mano. Sério, olha isso. Pra vocês verem até que ponto a gente podia ter chego, hein? A gente podia ter chego até esse ponto aqui, ó. A gente podia ter chego até esse ponto, ó. Nem eu dá pra ver direito aqui nessa bagaça, ó. Mas o que importa é que deu pra fazer o bagulho, mano. Não sei. Bom, galera. É isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.